Olá meus queridos! Oi pessoal! Hoje daremos dicas importantes para você conseguir trabalho no Canadá. Esse vídeo tá bom! Mota a vinheta! Antes das dicas, a gente vai dar uma dica extra, uma dica adicional para você conseguir fazer seu currículo e sua cover letter aqui no Canadá. E o jeito mais fácil de aprender isso é fazendo o curso do Dimitri. Pois é, você precisa seguir umas regras. Tem uma fórmula mágica que você precisa seguir. Se você fizer diferente dessa fórmula, você já tá meio que fora do páreo, né? Então é importante você seguir essas regras. É, são regras básicas ali que vão fazer com que o seu currículo tenha muito mais chance, né? De virar uma entrevista, né? De te chamarem para uma entrevista de emprego. E o curso mostra exemplos práticos também, né? De como você pode conseguir fazer um melhor currículo, um melhor cover letter de uma forma prática mesmo, né? Direta, mostrando exemplos. Inclusive com templates também para você seguir, para você usar. Então o pessoal tem gostado muito. A gente já tá com quase mil cursos vendidos. O pessoal adora. Eu vou, inclusive, hoje fazer diferente. Melhor do que a gente falar, eu vou ler agora a opinião de algumas pessoas que fizeram o curso. O Paulo Alexandre comenta, eu fiz o curso e consegui emprego morando nos Estados Unidos. A forma de fazer currículo e cover letter são muito próximos. Valeu, Dmitry. Que legal. Olha aí, a gente aplica ele para o Canadá ou para os Estados Unidos também, né? A fórmula é muito parecida. É, o jeito norte-americano, né? De você fazer um currículo e uma carta de apresentação. Outro comentário aqui, do Vinícius Braga. Muito bom. Comprei e apliquei o curso do Dmitry. Achei muito bom, principalmente porque mostra um passo a passo fácil de seguir. Parabéns. Comentário da Jéssica Mota. Lê você, Fá. Já fiz o curso e é muito bom. Tem vários exemplos. O comentário do Daniel Coutinho dos Santos. Comprei o curso do Dmitry. E é tudo e muito mais do que eles dizem. Pode comprar sem medo. Comprem até para dar de presente. Um beijo no coração, casal meu. Que legal. Valeu, Daniel. É legal receber esses depoimentos do pessoal. Inclusive, se você já fez o curso, comenta aqui embaixo. Porque aí a gente lê futuramente também os comentários de vocês. A gente fez um curso para ser acessível. Todo mundo conseguiu fazer. Eu acho que a gente está conseguindo o nosso objetivo, né? Só de ler esses comentários, né? Pessoas que já fizeram o curso e conseguiram emprego por causa disso. É super gratificante. Pois é. Muito legal. O curso está disponível pela Udemy, que é a maior plataforma de ensino online. Inclusive, o nosso curso é o mais bem recomendado em todo o Udemy nessa categoria. A gente tem um desconto exclusivo só para o pessoal que assiste esse vídeo. Dá uma olhada. Está aqui embaixo. Na descrição, primeiro o link que você vai ver. E depois vocês vêm comentar aqui o que vocês acharam. Tenho certeza que vocês vão gostar. Essa dica já valeu, hein? Já valeu. Essa daí já é uma... Importante. Dica de peso. Pois é. Agora vamos para as outras dicas. É claro que buscar um emprego varia muito de pessoa para pessoa e da situação que cada pessoa está vivendo. É verdade. Às vezes você já está no emprego, mas está querendo um emprego melhor. Às vezes você não está desesperado, ou às vezes você está desempregado há meses e não está nem pensando. Qualquer coisa que aparecer na frente está valendo. Porém, uma das dicas para você conseguir um emprego é ter bem claro na sua mente que tipo de emprego você quer, entendeu? O que é mais importante para você? O que você gosta na hora que você está trabalhando? É o seu cargo? É o salário? É a cultura da empresa? Então, assim, antes de você começar a busca para o emprego, precisa ser feita uma reflexão mesmo, para saber o que você está procurando. O que importa mais? Ou você quer buscar uma carreira? Ou é o ambiente de trabalho? Ou é a distância da sua casa? Então, assim, colocar uma lista de prioridades ali na hora da busca do emprego. O que pesa mais? Então, assim, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que você quer. Qual é a sua lista de prioridades ali? Uma boa dica também é você pesquisar sobre as empresas que você gostaria de trabalhar antes de sair atirando. Atira para todo lado. É para todos os lados. A gente chama isso de Spray and Pray. Que é espalha e reza. Muito bom, gostei. Mas, assim, fazer uma busca, assim, olha, né, já que eu comecei a busca, qual que é o meu ideal, né? Onde que eu gostaria de trabalhar? E fazer uma pesquisa mesmo naquelas empresas específicas. E existem alguns sites onde você pode pesquisar sobre a empresa. Tem um interessante que chama Glassdoor, porta de vidro, onde as pessoas vão nesse site para colocar informações sobre as empresas que eles trabalham. Eu não sei se tem no Brasil também. Aqui tem. Então, você pode entrar no Glassdoor e, principalmente, as empresas grandes, né? Você vai achar um monte de depoimento de funcionários ou ex-funcionários dessas empresas, explicando como é que é a cultura da empresa, como é que é estar lá dentro, né? Por isso que eles falam que eles chamam de Glassdoor. Então, isso daí também é uma dica legal para quem está procurando emprego. Isso também é uma boa dica se você já vai para uma entrevista de emprego. Sim, você precisa saber muito sobre a empresa. Você tem que mostrar que você ama aquela empresa, né? Você quer trabalhar lá. Você é o melhor candidato para aquela vaga. Só você. Os outros candidatos, perto de você, não são páreo. Eles têm que contratar você. Você tem que mostrar que você ama a empresa. Essa dica é importantíssima. O Dmitry já falou sobre o curso dele de fazer o currículo e a carta de apresentação. Só que, para cada empresa, você tem que customizar esse currículo. Vamos, sério? Não adianta você fazer um ali e... Né? Sai atirando só aquele lá. Às vezes, uma coisinha ou outra que você mude no seu currículo, né? Na introdução ali, né? Coloca uma coisa daquela empresa específica. Vai fazer toda a diferença, né? Sim. Isso a gente fala bastante no curso, né? A fórmula de fazer isso, inclusive, né? Mesmo porque, assim, você customizar o currículo é uma coisa. Você criar um currículo novo para cada empresa é uma dificuldade muito maior, né? Então, tem um jeito mais fácil de você fazer isso, que você não precisa também ter um trabalho gigantesco. Meio que adapta. Você ter opções. Isso a gente fala bastante no curso mesmo. Outra dica importante é você criar o seu nome online. Você criar a sua marca online. É, porque hoje em dia, a gente sabe que a maioria dos departamentos de recrutamento, eles vão pesquisar nas suas mídias online. Ih, rapaz. Sempre. Nas suas mídias sociais. Sim. Para saber um pouco mais de você. A gente faz isso lá na empresa. Isso daí é praxe, né? Hoje em dia. Então, se você tiver, como o Dmitry falou, né? Você construir ali o seu perfil profissional online. Você tem que ter, né? O seu perfil no LinkedIn. A mídia social mais popular, né? Quando se trata de empregos. E outras coisas também. Até nas mídias sociais, sempre colocar alguma coisa relacionada ao trabalho que você faz. Mais, né? Porque vão entrar lá. Vão fuçar no seu Facebook. Vão fuçar no seu Instagram. Então, tentar colocar alguma coisa ali também que mostre a sua paixão pelo que você faz, né? Então, se você quiser, você pode ir até além. Porque você pode, por exemplo, criar coisas, criar conteúdo e você soltar, de repente, de graça. Sei lá. Você é muito bom e você tá procurando emprego lá, alguma coisa relacionada a TI, sei lá. Programação, por exemplo. Tô chutando qualquer coisa. Isso se aplica pra absolutamente qualquer trabalho, tá? Mas vamos dar um exemplo. Programação. Você solta lá na internet alguns tutoriais que você faz. Faz uns tutoriais e dá lá de graça pro pessoal. Além de mostrar o seu conhecimento, mostra a sua paixão pelaquela área. Mostra o seu interesse em produzir, em aplicar, sem ter um retorno direto. Então, assim, isso valoriza a sua marca, entre aspas, vamos chamar. Isso, a sua marca está agregando valor, né? É, porque você buscar o emprego nada mais é do que se vender, né? Sim. Acho que você já deve ter ouvido falar, né? Que procurar um trabalho já é um trabalho, sim. Já é um trabalho, sim. Porque dá muito trabalho mesmo. Então, uma boa dica é que você se organize. Criar um sistema mesmo, né? Organizadinho ali na sua busca de emprego. Uma rotina, né? Uma rotina, uma planilha de Excel. Alguma coisa onde você consiga ver ali claramente pra quais empresas você já mandou currículo. Em que dia? Quantas já responderam, né? Que dia que você tem que fazer o feedback. Tenha um sistema organizado pra sua busca. Porque senão a gente se perde, né? Imagina mandar, sei lá, centenas de currículos. Então, tenha isso organizado. Pra quem você já mandou, que dia. Nome de contato. Contato. Na planilha mesmo. Nome lá. Fulano, telefone tal. Até o follow-up, né? Isso é muito importante. Muito importante. Network, né? Sempre. Quem não ouviu essa palavra? Network, network. Rede de contatos. Isso é fundamental na busca de emprego. Você conhecer pessoas da sua área profissional. Ou talvez não seja. Você pode ali, né? Na sua mídia social. Falar, olha pessoal, né? Eu tô procurando emprego de tal. Alguém sabe, né? Na empresa que vocês trabalham. Você sabe se alguém tá procurando. Põe a boca no mundo. Não tenha vergonha de deixar seu objetivo muito claro lá. Estou procurando emprego. Estou ativamente procurando emprego. Né? E a gente sabe, poxa, que a maioria das pessoas gosta de ajudar. Sim. Né? Eu acredito nisso, assim. Que a maioria das pessoas quer ajudar. Então, assim, se alguém souber mesmo, vai te falar. Só que se ninguém souber que você tá procurando emprego, quais são as chances? Não tem como. Nenhuma. Pois é. Então, assim, põe a boca no mundo mesmo. Deixa bem claro, quanto mais pessoas você puder, que você tá procurando emprego. Todo mundo sabe que hoje em dia, busca de emprego é praticamente uma busca online. Sim. Mandar currículo por e-mail, né? Ou colocar o seu currículo nos sites de busca de emprego. Só que isso não invalida ainda o bom e velho, old style, de colocar lá uma faixinha debaixo do braço com seus currículos e bater na porta de algumas empresas mesmo. Não de repente, né? Das grandes empresas você pode fazer isso, mas também por telefone, que eles chamam de cold call, né? Cold call. Que é você tentar ligar pras empresas mesmo e marcar uma entrevista. Sei lá, pegar mais informações sobre a empresa. Mas não estamos contratando agora. Não, mas imagina. Eu não quero ser contratado. Eu só quero conhecer a empresa. É um joguinho, né? É um jogo. Mas eu acho que causa uma boa impressão. Sim. Sabe? Você vê que tem uma pessoa ali disposta. Poxa, ir até lá e levar o currículo e ficar tentando. É porque é alguém que tá realmente com vontade. E a gente quer pessoas com vontade, né? Pra trabalhar. Ufa! E você deixou de ser um papel. Você agora tem um rosto. Sim. É uma diferença enorme também isso. Estabelecer metas, né? Pra tudo na vida, né? A gente estabelece metas a serem cumpridas. Na busca de emprego é a mesma coisa. Estabeleça algumas metas diárias, né? O que você quer fazer. Sei lá, quantos currículos eu vou mandar hoje? Pra quantas pessoas eu vou ligar hoje? Pra quantas empresas? Então, coloca algumas metas ali pra você mesmo pra te incentivar, né? Tipo, não cumpri minha meta hoje. Vou ter que ligar, mas pra duas empresas. Mas pra se incentivar mesmo e aumentar suas chances. Qualquer coisa você dobra a meta. Não resisti, desculpa aí. Seja bom e paciente com você mesmo. A gente sabe que... Difícil. É difícil. Procurar emprego é estressante, né? É cansativo. É frustrante, né? Quantas vezes a gente não se frustra ao ouvir um não, né? E vários nãos, né? Claro que uma hora vai ter um sim, mas são muitos nãos antes do sim, né? O não a gente já tem. Você que pensa assim, né? Mas é frustrante. Tenha paciência, né? Saiba que a culpa não é sua, que é normal ficar estressado. E que uma hora isso daí vai dar resultado. Força aí. Uma coisa que o Dimitri também fala no curso dele, e é uma dica super preciosa, é você lembrar de exemplos em trabalhos anteriores que aconteceram com você. Exemplos e histórias que mostrem as suas habilidades. Porque às vezes a gente fala, sei lá, no currículo, ah, eu sei fazer tal, 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 tal coisa. Mas o que marca mais? Você simplesmente falar, sei fazer isso, 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 isso? Ou você contar uma história onde você fez tal coisa que levou a tal resultado? Na prática mesmo, né? Na prática, né? Resultados, histórias, exemplos práticos. Ensaia isso, né? Escreve, ensaia, ensaia na frente do espelho. Lembra, né? Poxa, naquela empresa, o que você fez de bom? Qual foi um super resultado, assim, que você, que foi, né? Por causa do teu trabalho, do teu esforço. Então lembre de cada um deles, e lembre de ir numa entrevista, citar, né? Isso tem que ser citado, porque ou na hora que alguém perguntar, você já tem isso na ponta da língua, ou em algum momento na entrevista, você dá um jeito de encaixar ali a tua história pra mostrar. E eu sempre digo, o importante não é você, o importante é a empresa. Como você pode ajudar a empresa, não como a empresa pode te ajudar. Sempre fique com isso em mente. Escrever um e-mail de agradecimento, né? No final de uma ligação ou de uma entrevista, é sempre uma boa ideia. Sim, ajuda bastante. Ajuda porque vai ficar lembrado, né? E, assim, além de ser de bom tom, né? Mandar um e-mail agradecendo, ainda você vai ser lembrado, né? Você tem que marcar presença, basicamente é isso. Fazer o follow-up. Continuidade daquele contato. Você ir atrás, né? E perguntar, olha, né? Você já tem alguma resposta, né? Sobre aquela minha entrevista? Vocês ainda estão contratando? Pentelho, né? Você vai se achar pentelho eventualmente. Você tem que ter um limite, né? Você tem que prestar atenção no limite também, pra você não ser inconveniente também. Mas é importante. É a mesma coisa. Voltamos pra isso, né? Você tem que mostrar que você existe. Se você ficar lá tímido, constrangido lá, você não vai chamar atenção. Você não vai se diferenciar, né? Muito bom. Tem muito mais dicas, né? Não dá pra falar tudo, porque senão o vídeo fica gigante, né? Ou vira um curso também. É isso, se vocês quiserem que a gente volte aqui com dicas também, comentem que a gente traz mais dicas de como conseguir emprego, dicas infalíveis, né? Essa daqui é só a ponta do iceberg, na verdade, né? Se quiser saber mais em detalhes, a gente recomenda o nosso curso. Desculpa o jabá mais uma vez, né? Mas eu acho que é complementar mesmo, né? Dá uma olhada lá, inclusive você vai ver todo o conteúdo. Inclusive você vai ver lá uma lista com todo o conteúdo, todos os tópicos, que você vai entender melhor o que a gente aborda também no curso. Isso aí, avaliar se vale a pena pra você. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho do YouTube pra receber os vídeos assim que eles forem ao ar. Valeu e até a próxima. Tchau, até mais.